A cada ano, uma nova sátira é lançada e as melhores sátiras são aquelas que são bem sutis e subentendidas. Aquelas que alguns espectadores compreendem e outros espectadores ficam ali incomodados com alguma coisa que eles não sabem o que é, mas eles estão incomodados. Mas, meus amigos, no final das contas, esse é o grande poder da sátira. E O Menu é o mais novo thriller sátirico sobre um chefe famoso que leva sua vocação pra um lado ali bem perturbador e mortal. Vamos conversar sobre esse filme no vídeo de hoje, sem spoilers no começo e da metade pro final falar com spoilers ali. E eu quero discutir um pouco sobre as mensagens que muito provavelmente muitas pessoas não vão notar no filme, mas olha, eu tenho muito a dizer. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Clica no botão de se inscrever pra receber próximos vídeos aqui desse canal maravilhoso. E, claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir o Menu nos cinemas ou se você já assistiu, me conta o que você achou dele e se você entendeu que eu entendi. Quero muito saber o que você tem a dizer, coloca lá nos comentários. A primeira coisa que eu digo sobre O Menu é que ele vai acabar deixando algumas pessoas bem frustradas. Pra mim, esse é aquele tipo de filme que zomba das pessoas intelectuais ou pseudo-intelectuais. Só que ele faz isso de uma forma inteligente, onde ele critica os críticos. E todas essas pequenas coisas são colocadas de uma maneira fria e ácida, mas a história apresentada aqui é super bem-vinda. E ela avança de uma maneira gradual e você se conecta muito com o que você tá vendo. Principalmente porque é uma doideira tão complexa e tão simples que, no final das contas, vai te deixar muito pensativo. Na trama aqui, nós conhecemos o Julian Slowick, um chefe renovado que só atende pessoas ricas em uma ilha particular no seu restaurante Houtor. E, além disso, ele tem ali uma legião de outros chefes que o ajudam a preparar os pratos. Sendo que todas as refeições dele são meticulosamente planejadas pra cada um dos convidados. E o Solowick faz ali um storytelling pra cada novo prato que ele apresenta. Então, não é só uma refeição que ele tá entregando. Na verdade, ele tá entregando todo o conceito, toda uma história. Porém, a Margot é o ponto fora da curva que ameaça todo o planejamento do Slowie. E ela, no caso, foi convidada na última hora pelo Tyler. Ele, no caso, é um fanboy ali obcecado que defende bajulho o Slowie. Entretanto, a gente acaba notando que a Margot é uma pessoa que sempre contesta esse chefe e desvalida a arte que ele chama de pratos culinários. E, depois disso, a gente acaba notando uma série de desventuras que começam a acontecer. E esse aglomerado de coisas que a gente vai vendo ali se juntando ao longo do caminho meio que levam o filme pra um rumo bem inesperado e também um rumo bem alucinante. Tanto que eu considero o menu um filme fora do habitual. A escrita aqui sempre tá pronta pra tentar alfinetar o espectador nas horas mais incômodas e mais ali desfuncionais. Mas, em contraponto, esse filme também consegue ser engraçado nos momentos certos. Então, mesmo quando ele tá ali te alfinetando e zumbando da sua cara, você ainda tá se divertindo com isso. A cinematografia consegue nos deixar ali instigados e a trama te prende de uma maneira diferente ali do normal. Sendo que os fãs ali de programas culinários vão ser bem servidos com a maneira que o filme embeleza as refeições que são nada apetitosas, mas elas são bem apresentadas. E mesmo que o filme demore pra engrenar ali no gênero terror, já que os dois primeiros atos tem ali um grande foco em desenrolar um pouquinho sobre cada um dos personagens, ainda assim é muito divertido a gente entender as motivações de cada um desses convidados e o porquê que eles estão naquele local. E, claro, né, o grande foco de toda a trama acaba ficando nas costas da Anya Taylor-Joy e ela é basicamente a personagem que mais a gente se relaciona, porque pra mim é a definição de gente como a gente. Mas a forma com que o diretor apresentou essa personagem e a forma com que a Anya interpretou ela de uma maneira passiva-agressiva e com aquele olhar meio esbugalhado que mostrava muita garra, isso fez com que a gente se simpatizasse mais com a personagem e tentasse entender um pouquinho melhor sobre o porquê que a gente deveria torcer por ela. Enquanto Ralph Fiennes interpreta um chefe imponente e dominador que se acha a última bolacha do pacote e ele nunca gosta de ser contestado. O olhar dele ali é muito penetrante e autoritário e isso acaba contrastando bem com o olhar da Anya e os dois são a cola que une a premissa doida desse filme. Porém, o Nicholas Hoult também merece ser aqui enaltecido porque ele interpreta um cara irritante e ele tem o dom pra ser um paspalhão detestável que eu, pelo menos, fico impressionado porque esse ator merecia mais destaque, ele é muito subestimado e olha, eu adoro a performance dele porque você sente uma raiva descomunal dos personagens que ele interpreta. No geral, o menu tem performances muito fortes também temos uma fotografia belíssima que nos dá ângulos diferentes pra gente se sentir parte da experiência exclusiva que é aquele restaurante e claro, a gente também tem um roteiro envolvente mas, ao mesmo tempo, bem esgorregadio que traz os típicos estereótipos hollywoodianos e basta você prestar um pouco de atenção no que você tá vendo pra você notar as críticas sociais enraizadas nas entrelinhas. E é isso, gente. Eu recomendo muito que vocês assistam esse filme. O final é bem doidão e a mensagem apresentada no final que vai meio que casar com o resto da trama provavelmente vai passar batida aí por algumas pessoas e eu tô aqui pra explicar, então não se preocupem, tá? Mas é um filme bem conceitual que eu, pelo menos, curto bastante. E a partir de agora, eu quero falar sobre ele com spoilers e explicar a mensagem então se você não entendeu, se você quer saber mais fica aí comigo mas se você vai assistir, já pausa o vídeo deixe o seu like, se inscreve no canal comenta lá embaixo se você pretende assistir tá disponível nos cinemas até o momento que eu gravei esse vídeo e se você já assistiu, bora lá falar com spoilers. Então vamos lá. O menu traz uma crítica ao classicismo, à desigualdade e também ao egocentrismo sendo que durante o filme nós descobrimos que a Margot é uma acompanhante de luxo chamada Harry e ela foi contratada pelo desagradável do Tyler ali porque ele era um baba-ovo que queria ali meio que entrar no Hawthorne e sem ela ele não conseguiria porque o Hawthorne só aceita reservas com a acompanhante então mesmo que ele soubesse que todos naquela sala morreriam no final ele ainda assim levou a Margot pra aquele restaurante e ele já era um cuzão e depois de descobrir isso ele se tornou ainda mais cuzão e isso já escancaram o egocentrismo do filme, né? porque você tem que ser muito egocêntrico pra levar a pessoa pra morte dela e o egocentrismo dele não acaba por aí, né? porque ele ficou o filme inteiro tentando chamar a atenção do chefe Slowick que ficava toda hora tipo ai, ai meu Deus eu preciso ver isso eu preciso fazer isso ai, eu posso comer sua comida blá 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 aí o chefe Slowick falou ah, você quer tanto isso daí? você quer tanto aparecer? você quer tanto mostrar que você é um espertalhão culinário? então vem aqui preparar uma comida pra mim e esse bobalhão irritante do Tyler foi lá preparar a comida vacalhou não conseguiu entregar nada porque assistir programa culinário não quer dizer que você é um chefe de cozinha aí a gente ouviu o Slowick falar alguma coisa no ouvido do Tyler e o Tyler pôr se mata enforcado nas próximas cenas, né? então se ferrou e eu bati palma falei bem feito aposto que esse Tyler tinha problemas mentais porque a chatice dele ia pra um nível acima a gente também conheceu durante o filme a Lillian e o editor dela, o Ted esses dois ali adoravam se achar os sabichões mas o Slowick queria mostrar pra Lillian que ela perdeu o senso do que essa é uma crítica então acabou que essa é uma crítica aí na entrelinha do filme também conhecemos o George que perdeu ali o rumo da sua carreira e ele só queria ganhar dinheiro fácil sem se importar com a qualidade dos filmes que ele tava fazendo e assistente dele e namorada que era Felicity tava ali junto com ele e ela era só um peão no jogo do Slowick, né? já que o chefe na verdade só trouxe o George porque uma vez ele assistiu um filme do George que ele não gostou bem na folga dele e ele achou uma perda de tempo um filme prestável e esse foi o momento do filme que criticaram meio que os atores de fundo de quintal que faz aqueles filmes péssimos só pra pagar boleto cof, cof tem um monte, hein? também conhecemos o Richard que é um empresário que sempre vai ao restaurante ali do Slowick com a sua esposa Anne e ele acaba irritando o Slowick por conta da sua arrogância, né? de comer sempre naquele restaurante e nem lembrar dos pratos que ele comeu e isso faz o Slowick pensar que a comida dele não é memorável e daí ele fica puto da vida com o Richard e também o Richard já tinha saído com a Margot em algum momento aí da vida dele e ela reconheceu ele e o Richard também reconheceu ela porque os dois já tinham ficado então ele já traiu a esposa e acabou que eu fiquei pensando nesse momento eita mundo pequeno, né? será que só existia uma prostituta nesse mundo? fica o questionamento e pra finalizar nós tínhamos o trio de empresários que ia pro Hellthorn pra meio que ter status e eles nem se importavam muito com a comida eles só se importavam com a exclusividade de ter algo caro e que aquilo ali representava alta sociedade pra eles e no geral se você juntar cada uma dessas mesas de convidados você vai notar que tudo isso tava acontecendo por conta do chefe Julian Slowick que não sentia mais alegria e prazer no que ele tava fazendo na verdade cada uma dessas pessoas nas mesas era uma crítica social ao próprio trabalho dele a gente nota que ele tinha o dinheiro ele tinha a liberdade pra criar absolutamente tudo o que ele queria mas ele chegou no momento da carreira dele que não tinha mais nada inovador pra ele criar e mesmo que ele tentasse inovar nunca as inovações dele iam ser realmente apreciadas pela elite rica então o Slowick acabou meio que decidindo se libertar dessas amarras da vida atual dele e levar alguns convidados e a equipe dele junto pra se libertar com ele então todos iam se livrar de problemas corriqueiros e cada uma das pessoas nessas mesas tinha ali um problema realmente e só a Margot que na verdade tava no lugar errado na hora errada e ela até tinha uma conexão bem estranha com o chefe Julian e por isso que ele até dá em um certo momento uma opção pra ela escolher ficar do lado da burguesia do proletariado mas a Margot não cai nesse joguinho maluco do Julian não e ela escolhe que ela é uma sobrevivente que ela não vai ficar nem do lado dele nem do lado dos convidados e ela vai lutar por si mesma e é interessante que ela realmente luta com a fofinha mais assustadora da Elsa aquela chefe dos garçons que gente aquela cena de luta das duas foi espetacular e depois dessa cena de luta a gente acaba notando que a Margot tem um insight e descobre como ela vai sair de toda essa situação que no caso é rebuscando as memórias boas do chefe Julian e essas memórias boas vem ali do momento onde ele trabalhava numa hamburgueria de tempos mais simples na vida dele então quando ela volta ali a conversar com o Julian ela pede o hambúrguer pra ele ele faz o hambúrguer e ele não recusa porque isso lembra dos momentos bons ela contorna meio que todo esse plano doido dele e pede esse hambúrguer pra viagem então ela tá livre ninguém pode tocar nela e esse ponto do filme deixa muito claro que esse não é um longa sobre a gente entender o conceito na verdade é um longa sobre a gente apreciar a comida vira e mexe a gente não quer cair na real do que tá acontecendo na nossa frente na verdade a gente sempre tenta contornar e entender o que tá acontecendo de uma maneira lúdica blá 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 mas nem sempre é sobre isso às vezes é sobre o que tá na nossa frente tanto que tem uma cena aqui no filme onde o chef Julian mata todos os funcionários dele na frente de todos os convidados e aí alguns dos convidados tentam meio que colocar na própria cabeça que aquilo fazia parte do show que na verdade não era uma morte de verdade que era todo um conceito por trás daquilo o storytelling tava acontecendo sendo que não a verdade tá na sua frente basta você abrir os olhos mas acaba que muitas vezes as pessoas não querem ver a verdade elas querem ver o que elas querem ver então isso é o errado entendeu essa é a maior crítica que o filme traz e o filme acaba com o chef Julian fazendo um grande esmores com os 11 convidados que sobraram e também com ele e seus funcionários e essa foi uma sobremesa simples mas ao mesmo tempo feita de uma maneira conceitual e sofisticada mas quanto mais esse conceito te engole por dentro mais as pessoas de fora que tão apreciando a simplicidade vão ali meio que sobreviver e ter resiliência em torno de tudo tanto que a gente vê a Margot sentada num barco comendo o cheeseburger dela enquanto todos os convidados os chefes tão ali pegando fogo e esse cheeseburger no final me deu uma água na boca não sei vocês mas eu fiquei com vontade de comer o cheeseburger mas agora vamos entender as analogias do filme que essa é uma parte muito interessante primeiro vamos começar com a Lilian crítica gastronômica que é basicamente uma crítica aos críticos de cinema ou influências desnobes e presunçosos também temos o Tyler que é um fã de comida que representa aqui um cinéfilo nerdola que é arrogante e desdenha das pessoas por não gostarem daquilo que ele gosta o George é um ator decadente que não se reinventa e acha que o mundo gira em torno dele o trio de empresários o Dave, o Bryce e o Soren são ladrões de colarinho branco que roubam da própria empresa e se acham superiores pela trambicagem que eles estão fazendo tudo isso é impresso na tela a cada novo prato de comida sendo que o filme também consegue trazer uma mensagem sobre a arte de cozinhar e se vocês notarem os pratos às vezes acabam se perdendo muito por conta do seu minimalismo esse conceito de espetáculo acaba não enchendo a barriga e ele se torna vazio e sem propósito e quando você vai em um restaurante você principalmente quer comer o show artístico deveria ser algo que incrementasse o prato culinário mas aqui fica claro que o chefe Slowick perdeu o propósito dele e a essência que ele tinha e acabou focando em fazer mais um show do que em si comida refeições que era o que ele gostava de fazer antes e todo chefe de cozinha pra mim pelo menos é um artista mas acaba que o Slowick traz uma crítica muito grande a chefes que fazem pratos com histórias mas esquece de colocar comida pras pessoas degustarem e isso faz os próprios clientes perderem ali o senso do que é algo simples do que é algo que eles deveriam aproveitar e esse pilote por incrível que pareça tem muito a ver com o cinema que nós consumimos hoje em dia já que às vezes a gente só quer um filminho farofado e simples mas em muitos momentos a gente é forçado por um hype pseudo intelectual a consumir um filme cult incompreendido só pro nosso ego se inflar e a gente tá ali na crista da onda sendo que na verdade a gente só queria algo prazeroso e bobinho pra assistir o conceito inteiro de Omenu gira em torno do nosso audiovisual atual é uma autocrítica até que hilária sobre esse mercado que nós estamos vivendo hoje em dia é um mercado que tenta ir além sendo que às vezes o simples mas bem feito é o que realmente agrada o público no final das contas ele é um filme que se autocritica de uma maneira excelente eu adorei assistir The Menu e quero saber o que vocês acharam coloca aí nos comentários não esquece de deixar o like se gostou do vídeo e também se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de séries de filme gente muito obrigado por assistir e me conta se vocês entenderam o que eu entendi ou se vocês entenderam outra coisa coloca tudo lá que eu quero muito ler grande beijo tchau Tchau Tchau